Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos. Dando continuidade ao vídeo 1, nós criamos lá a nossa página da pizzaria, nosso site. Nós vamos adicionar agora uma lista VIP, caso a pessoa queira se cadastrar para receber novidades ali do site, da pizzaria, do estabelecimento. Você consegue criar um relatório, você consegue criar ali um formulário onde as pessoas se cadastram e você pode enviar e-mails constantemente ou sequências automáticas ou broadcast, que você envia para todo mundo uma mensagem ali, pode ser uma data comemorativa, um feriado, promoções, você pode utilizar de várias formas. Eu estou aqui no plano gratuito da Builderall, eles estão dispostos aqui gratuitamente três ferramentas. E antes de dar continuidade, nós vamos olhar aqui, eu vou analisar aqui a página dos planos. planos. Nós temos aqui todos os cinco planos existentes na plataforma, só que nós estamos trabalhando com o plano grátis e dá muita possibilidade aqui. Se você quiser dar uma olhada depois, eu vou deixar o link na descrição. Aqui no plano free, a gente tem 100 hospedagens para domínio, você utiliza o domínio deles. Você consegue utilizar 100 leads, ou seja, 100 inscritos, 100 pessoas conseguem se inscrever na sua lista VIP, suporte via ticket e 1 GB de espaço em disco, tá bom? Só para vocês ficarem cientes, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, de início, eu fiz aqui no nosso bloquinho de notas. O que a gente vai criar primeiro? Nós vamos criar a lista propriamente dita, na ferramenta Mail in Boss, que é essa aqui. Vamos criar a página de inscrição pendente, escrevi até errado aqui. E a página de inscrição confirmada. Eu já vou explicar sobre essas páginas. Então, nós vamos acessar aqui Mail in Boss. Ele deve abrir para você ir pedindo o seu nome. Ele vai só pedir o nome ali, o teu e-mail, talvez, porque eu já havia feito um teste aqui no plano gratuito. Mas é a coisa simples. O que nós temos aqui? Em cima, nós temos contato, listas, campanhas, workflow. Nós vamos vir aqui em lista. Você clica em listas e nova lista, ou você pode vir aqui já, criar uma nova lista. Então, vamos criar uma nova lista aqui, ó. Vai ser lista VIP, pizzaria. Vou copiar e vou colar aqui, tanto no nome para exibição, quanto na descrição e continuar. Legal. Aqui nós temos o nome, a descrição, o nome para exibição. Temos algumas tags que você pode depois dar uma estudada sobre isso aqui. Aqui é bem interessante, ó. Optar por Double Optin ou Single Optin. O que significa isso? Double Optin é quando a pessoa precisa clicar no link para confirmar a inscrição. Isso é muito bom, porque evita de pessoas colocarem e-mails que não existem, e-mails maliciosos para te prejudicar. E até se você quiser botar Single Optin aqui, é uma burocracia maior para você criar a tua lista. Então, a gente vai criar Double Optin. É bom que você vai saber se a pessoa quer mesmo entrar na sua lista e excluir. Você pode colocar aqui Desistência Única. Tem lá no e-mail o Unsubscribe, se a pessoa quiser clicar e desinscrever-se da sua lista. Também é bem legal. Você vai dar Próximo. Agora, aqui uma parte bem interessante. Em Campos Customizados, você tem a opção de colocar todos esses campos. Tem alguns campos aqui abaixo. Mas eu vou deixar somente e-mail, tá? O campo de e-mail, que ele está aqui embaixo, tá vendo? Caso você queira colocar e-mail e nome, aqui em Reordenar, você pode colocar quem você quer primeiro. O nome, então, é zero. O e-mail, você coloca um, que ele vai ficar abaixo. Mas eu vou deixar somente e-mail para facilitar também a vida das pessoas se inscreverem e salvar. Nós estamos aqui com a lista criada, tá bom? Tem algumas opções aqui para você verificar depois, acompanhar. Você vai clicar aqui em Listas, ó. Vamos clicar em Lista novamente. Estamos aqui com a nossa primeira listinha pronta. Aqui vem o nome da lista, a descrição. Aqui o contato, descadastrado, descadastrado ontem e descadastrado ontem. Tem algumas opções aqui embaixo também, que é Visão Geral, Atualizar, Contato, Configuração, Duplicar Lista, etc. Importar e exportar é somente para o plano pago. Vamos fazer o seguinte agora. O que a gente precisa agora? Agora a lista está pronta, a gente vai esquecer aqui. Agora a gente vai lá para a nossa página da pizzaria. Vamos entrar aqui no Pixel Perfect, que é onde nós criamos na aula 1, no vídeo 1. Está aqui, né? Vamos clicar aqui em Editar. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa adicionar o nosso formulário que a gente criou na nossa página aqui, certo? Na pizzaria. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir esse formulário aqui embaixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos clicar no Mais, vamos adicionar uma faixa. Vou colocar uma faixa qualquer aqui. Esse azul aqui. Correto. Então eu vou descer aqui o rodapé para a gente poder encaixar a nossa faixa ali. Já está aqui. Eu vou descer, vou encaixar ele aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. E vou arrastar para cima o nosso rodapé. Vou clicar no Mais. Vou vir aqui em Adicionar Formulário Mail Marketing. E vou adicionar isso aqui mesmo, ó. Só clicar nele e ele já vem para a área. Tá bom? Eu vou centralizar ele aqui. Depois a gente pode inserir um texto aqui, convidando a pessoa para se inscrever na nossa lista VIP. Feito isso, qual é o próximo passo? Nós vamos criar agora a página de inscrição pendente. Correto? Então vamos lá. Eu vou vir aqui na folha. Clicar aqui na setinha. Nós temos aqui a nossa página principal, que é a Home, certo? Então eu vou clicar na engrenagem e vou duplicar a página. Para a gente utilizar já toda a estrutura aqui dentro. Vou clicar aqui na página que a gente criou agora, na engrenagem. Vou colocar aqui pendente. Aqui embaixo também, endereço. Vou colocar pendente. E vou salvar. Então nós já temos aqui, ó. A Home, que é a principal. E a inscrição pendente. Estamos aqui na pendente. Eu só preciso de uma faixa para a inscrição pendente. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar todas elas. Vou deixar somente uma. Pode ser uma bem simples. Vou deixar até aquela ali mesmo. Aqui a gente colocou lá o formulário. Então nós temos aqui, ela aqui. Vou levar ela lá para cima. Legal. Agora eu vou lá no rodapé. Eu vou arrastar ele para cima e ele vai encostar. Legal. Eu posso trazer um pouco para baixo. Redimensionar ele aqui. Vou deletar aqui o nosso formulário. E aqui dentro eu vou colocar aqui a informação da página pendente. O que é que eu quero aqui? Vou botar um texto mesmo. Vou clicar no mais. Texto. Um H2. O que a gente pode escrever aqui? Estamos quase lá. Verifique sua caixa de e-mail e clique no link de confirmação. Perfeito. Vou clicar aqui. Vou deixar ela branca. A fonte branca. E centralizada. Só isso. Você pode deixar aqui um... Pode criar um logo aqui. Botar uma imagem aqui também. Fica interessante. Tá bom? Vamos lá. Vamos centralizar. Vamos adicionar uma imagem aqui. Imagem. Vou colocar essa mesma aqui. Clico com o botão direito. Alterar. Vamos buscar uma imagem. Vamos ver se tem alguma coisa. Que tem alguns acervos deles também. Temos ícones. Tem uns botões. Vamos ver aqui alguma coisa. Vamos ver se tem uma imagem mesmo da pizzaria. Só para não deixar sem nada aqui. Então está ok. Estamos quase lá. Verifique sua caixa de e-mail. E clique no link de configuração. De confirmação. Então, pode tirar o menu também se quiser aqui. A nossa página de confirmação de inscrição pendente está pronta. A gente vai olhar aqui novamente para ver se já está legal. Estamos na home, não é isso? A gente pode gravar aqui. Vamos gravar. A home está gravada. Agora vamos clicar aqui em cima. Vamos clicar aqui em cima. Vamos selecionar a pendente. Está legal? A pendente está aqui. Nós vamos gravar ela também. Legal. Agora a próxima página que a gente tem que criar é a página de inscrição confirmada. Então nós vamos vir aqui na folhinha. Vamos voltar aqui na verdade. Vamos vir aqui no layout da home. No home. Estamos em home. Vamos vir na folhinha agora. E vamos duplicar essa aqui também. Você vai clicar nela. Engrenagem. Duplicar. Confirma. Então deixa clicada nela. Engrenagem. Então aqui essa vai ser inscrição confirmada. Então você vai escrever aí confirmada. Confirmada. Somente isso. Aqui na página o que a gente pode deixar aqui como texto? Parabéns. 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 Você agora é nosso cliente VIP e será o primeiro a saber de todas as novidades. Já está aqui. A nossa página já está salva. Nós vamos gravar. Legal. Página gravada. Você pode criar a tua do jeito que você achar melhor. Utilizar imagens. Fica a seu critério. Agora nós vamos lá para a home. Para a gente fazer a configuração do nosso formulário. Vamos descer. Vamos até o nosso formulário. Vamos clicar com o botão direito. Configurar. A gente precisa selecionar qual é a ferramenta que a gente utilizou para construir a nossa lista. É o Mail Inbox. E vamos selecionar a nossa lista. Nós só temos uma lista. Então eu só selecionei ela. Então está aqui. Ela só estava pedindo o e-mail mesmo. Lembra? Então nós vamos agora mudar aqui o texto do botão. Vou clicar com o botão direito. Vamos clicar aqui em botão. E vamos mudar o texto. Inscreva-se aqui. É só clicar em confirmar. Agora nós vamos clicar com o botão direito. Modificar o URL. Selecione o idioma. Português. Agora nós vamos direcionar a pessoa quando se inscrever aqui para as páginas que a gente criou. Inscrição pendente. Eu clico em sem ação. Página. E seleciono a página. Qual é a página que a gente quer? Pendente. Ok. Inscrição confirmada. Sem ação. Página. Confirmada. Ok. Confirmar. Confirme. Ok. Muito lindo. Vamos clicar no mais. Texto. E vou adicionar um texto aqui. Se inscreva em nossa lista. Vamos centralizar aqui. E vamos deixar ela branca. Com a fonte branca. Se inscreva em nossa lista. Centraliza. E aqui você pode mudar também a cor do botão. Caso você queira. É só você vir com o botão direito. Aparência. E aqui você clica na engrenagem. E você customiza aqui o estilo do botão. Tudinho bonitinho. Tá bom? Vou deixar assim porque o objetivo é esse. Agora a gente vai gravar. Ok. Vamos gravar. Tá gravado. Vamos abrir agora a nossa página. Deixa eu fechar aqui tudo aqui. Sair. Deixar a lista aberta aqui. Isso aqui é dos planos. Vou deixar também. Então nós estamos aqui com a nossa home aqui. Nossa página principal onde tem as nossas páginas. Vamos clicar agora no link aqui do nosso site para fazer o teste da nossa lista. Então vamos descer. Vamos lá embaixo. O e-mail. Qual é o e-mail? Eu vou botar esse aqui. Inscreva-se. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos quase lá. Verifique sua caixa de e-mail e clique no link de confirmação. Legal. Vamos lá. Eu vou lá no meu e-mail. Estou aqui no meu e-mail. Está aqui o e-mail. Vou clicar. Por favor, clique aqui para confirmar sua inscrição na sua lista VIP Pizzaria. Só que eu estou inscrito na página. Mas vamos dar uma olhada lá na nossa página que a gente criou. Na nossa lista, na verdade. Vou atualizar. Vamos vir aqui no Mailbox. Vamos abrir ele. Está vendo aqui? Já tem uma pessoa. Vamos vir aqui em visão geral. Só para a gente acompanhar. Porque ele está inscrito. Eu me inscrevi. Só que lista. Correto. Vou clicar aqui em contatos. Então está aqui. Contato está aqui. Meu e-mail. Só que o status não confirmado. Então eu vou confirmar lá. E depois vou atualizar aqui a página. Cliquei para confirmar. O certo ele vai me redirecionar para aquela página que a gente fez. A terceira página. Parabéns. Você agora é o nosso cliente VIP. Será o primeiro a saber de todas as novidades. Vamos voltar lá agora. Vou atualizar. E ele tem que estar aqui no status dele confirmado. Legal. Show. Então nós temos agora aqui um contato confirmado. Aqui o nosso formulário de inscrição aqui foi bem feito. Foi completo. Está ok? Se você utilizar no plano gratuito você tem até 100 pessoas dentro da sua lista. Está bom? Aqui você pode captar 100 pessoas. Depois você pode utilizar aqui para fazer as campanhas. Você pode vir aqui em todos os e-mails. Criar um e-mail. Mandar. Se você tiver 100 pessoas na sua lista. Mandar 100 e-mails de uma só vez. E ele vai individual para cada um. Está legal? Ele vai personalizado. E a parte dos e-mails aqui é bem interessante também. Se você puder dar uma olhada. Vira aqui no plano grátis também. Se você quiser caso você escalar aí o teu serviço, o teu projeto. Também é interessante. Os planos não são caros. E as ferramentas aqui são incríveis. São várias ferramentas. Espero que vocês tenham gostado. Utilizem aí para criar as suas listas. Os seus formulários de contato. E um grande abraço e até o próximo vídeo.